Olá, iniciando mais um programa Presença e Harmonia, uma realização da Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. Hoje vamos conversar sobre exaustão emocional. Quem está conosco é Solange Signore Yamin, que é psicóloga e trabalha com os transtornos de depressão, ansiedade e estresse. Confira! Solange, seja bem-vindo ao programa Presença e Harmonia. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. Um bom dia para todos. Obrigada. Solange, nosso tema hoje é a exaustão emocional. Então, você pode nos explicar o que é? Então, a exaustão emocional é um estado de esgotamento mental que vai acontecendo com a pessoa pelo acúmulo de situações estressantes. E esse acúmulo de situações estressantes, eles vão afetar a vida da pessoa de uma maneira generalizada, tanto a nível social, familiar, laboral, como fisicamente. Eu acho que é importante também a gente ressaltar que a exaustão emocional, ela é uma das etapas do estresse. Ela faz parte do estresse. E o estresse, a gente identifica três etapas. Uma primeira etapa que é um estado de alerta, que a pessoa começa a sentir um certo desconforto, não sabe bem o que está acontecendo, às vezes um pouco de insegurança. Começa a ver que está se sentindo diferente no ambiente onde ela está. Vem uma segunda etapa que é a resistência, que a pessoa começa a tentar lidar com esse estresse. Esse é o momento que se ela conseguir lidar com o estresse que ela está tendo, com as situações, com as dificuldades, com a demanda de trabalho, ela não vai chegar à exaustão. Mas se ela não conseguir lidar com a resistência ou se ela não conseguir se adaptar, porque a resistência aí funciona como adaptação às situações de estresse. Se ela não conseguir se adaptar a isso, aí ela vai chegar no estado de exaustão. E aí quando chega ao estado de exaustão é quando o organismo chegou no seu limite físico e emocional e a partir daí só com tratamento. E que sintomas então estão associados à exaustão? Então, os primeiros sintomas que a pessoa apresenta são sintomas de cansaço, às vezes dorme muito, não quer levantar, quer esticar um pouquinho mais a dormida, começa a ficar irritado, com raiva, sem paciência. Muitas pessoas têm vontade de ficar na cama, mas não conseguem dormir, por exemplo. Falta de apetite, né? Então são os primeiros indicativos de que alguma coisa não está bem. A pessoa está como que desmotivada para seguir trabalhando. Esses são os primeiros sintomas, né? Quando a doença já estabeleceu, quando a exaustão já está estabelecida, aí pode acontecer todos esses sintomas de irritabilidade, insônia, falta de apetite, raiva, muita crise de raiva, mas junto com isso pode vir o que a gente chama de despersonalização e desrealização, que daí é quando já está no seu estado mais grave da exaustão. A despersonalização, a pessoa já não se reconhece mais, não reconhece partes do corpo. Desrealização, a pessoa já não sabe mais o ambiente onde ela está. Ela está num ambiente, mas é como se de repente ela não reconhece onde ela está. E nessas crises de estresse mais acentuadas, tem pessoas que às vezes estão caminhando na rua e não sabem mais porque estão naquele lugar. Então, aí a gente vê que o estado já está bem mais avançado. Certo. E quem pode padecer da exaustão emocional? Então, qualquer pessoa pode padecer de exaustão emocional. Crianças podem padecer de exaustão emocional. E eu gostaria de trazer aqui um exemplo que eu acredito que vai acontecer muito, já está acontecendo, que são os bombeiros que estão ajudando em Brumadinho. Essas pessoas, esses profissionais, certamente a exaustão física já está dada, porque a gente vê todo o relato, né? Mas certamente virão as exaustões emocionais. Por quê? Porque lidar com tragédias, lidar com o sofrimento humano, traz muita exaustão. A pessoa cansa emocionalmente, cansa mentalmente. Outras pessoas são, eu diria que pode pegar todas as áreas, né? Então, assim, médicos que fazem muitos plantões, acabam tendo exaustão. Pessoas que trabalham em empresas, excesso de demandas de trabalho, muitas metas a cumprir, volume de tarefas muito grandes. Pessoas muito ligadas às mídias, né? Então, assim, essa visão de que a mídia está Facebook, WhatsApp, que você tem que estar 24 horas ligado, isso traz uma exaustão. Por quê? Porque a pessoa não permite que o cérebro descanse. E fica 24 horas pensando que tem que estar sempre motivado e respondendo e dando notícias. E isso faz com que a pessoa vá cansando, né? A mente vai cansando. Então, eu acho que todas as áreas aí acabam tendo a possibilidade de fazer uma exaustão emocional. Qualquer pessoa que tem situações de estresse constante, por exemplo, nós temos também exaustão emocional por causas internas, né? Porque o que eu citei aqui seriam causas externas, que é o volume de trabalho, contato direto com o Facebook, mídias, enfim, tecnologias. Mas nós também temos causas internas que causam exaustão, que é o pensar demais. Pessoas que têm uma personalidade muito preocupada, que têm medo de errar, que querem fazer tudo certinho, que não querem decepcionar os outros. Então, assim, existem mecanismos internos do ser humano que faz com que ele fique ruminando muitos pensamentos. Isso também causa exaustão. E tem um fator aí que é bem importante também ressaltar, que é exaustão causada por excesso de cobrança. Tanto cobrança em empresas de chefes, como a própria cobrança da pessoa, como também nas relações amorosas. Quando existe um ciúme patológico, aquilo que vai cobrando, 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 causa uma exaustão emocional na pessoa. Então, assim, nós temos diversos fatores que são causadores da exaustão emocional. O importante seria a pessoa tentar identificar que ela não está bem num passo anterior. Quando ela está tentando se adaptar à situação ou quando ela está percebendo, assim, alguma coisa está errada porque eu não estou mais me sentindo tão bem quanto eu estava. Certo. Bom, então seria, todos esses sintomas que a senhora comentou conosco. Então, seria uma forma, assim, de eu me sentir inerte e não conseguir sair daquela situação? É nesse sentido? Muitas vezes começa pela inércia. A inércia é, eu me jogo no sofá e não quero mais sair da frente da televisão e eu nem sei por que isso está acontecendo comigo. Eu estou desmotivado para trabalhar, eu não quero mais comer direito, porque é como se não fosse mais fazendo sentido as coisas que vão acontecendo no cotidiano. E, realmente, a pessoa pode começar por aí. Como se ela estivesse com uma preguiça muito grande. Tem muita gente que diz, não, você está muito preguiçoso. Quando, na verdade, essa preguiça está demonstrando já os primeiros sintomas de um estresse. A gente também pode dizer, então, que existe uma relação entre a exaustão emocional e a depressão? Então, eu não diria que é uma relação direta. A depressão, ela é uma das doenças que podem ser desencadeadas pela exaustão emocional. Então, junto com a exaustão, pode vir um quadro depressivo. E aí, também, eu gostaria de ressaltar que, se esse quadro depressivo for de leve a moderado, a pessoa consegue dar conta das atividades do cotidiano, consegue seguir trabalhando, tendo relacionamentos sociais, saídas. Se a depressão já vai para grave, aí são aqueles casos que a pessoa tem que ser afastada do seu ambiente laboral, acaba fazendo um tratamento mais em casa, se cuidando mais. Mas, também, pode ser acompanhado por crises de ansiedade, por medos. Muitas vezes, a pessoa que está exausta, ela começa a ficar com muitos medos. Podem ter problemas de pele, dermatites constantes, gripes. Por quê? Porque baixa a imunidade. Nós temos, no nosso organismo, um hormônio que chama cortisol, que, quando nós entramos em estado de estresse, esse cortisol, ele se espalha pelo organismo. E esse cortisol, ele é daninho, vamos dizer, para o corpo. E é o que faz aflorar todas essas doenças de pele. Por exemplo, que a pessoa acaba tendo, também, dores de cabeça, enxaqueca, né? Até problemas cardiorrespiratórios, dependendo da gravidade da situação. E de que maneira a busca pelo autoconhecimento pode nos ajudar a evitar essa exaustão emocional? Eu diria que o autoconhecimento é fundamental. Porque, no momento que a pessoa vai se autoconhecer, ela vai começar a entender. Como é que ela percebe as situações que ela vivencia? Como é que ela se relaciona com as pessoas, com o trabalho, com as demandas que ela tem no cotidiano, sejam quais forem. Ela começa a perceber quais são os sentimentos que ela tem em relação a tudo que ela está vivenciando. Como é que ela se comporta? Como é que ela interpreta as situações? Se ela tem estratégias para enfrentar tudo isso ou não? Então, no momento que ela faz esse autoconhecimento, ela tem a possibilidade de saber como eu funciono. E quando eu entendo como eu funciono, bom, aí eu posso me cuidar, né? Aí vem o autocuidado. Eu só sei me cuidar se eu sei quem eu sou, como é que eu funciono, como é que eu reajo frente às situações que o mundo me coloca aí para que eu enfrente, né? Tem muitas pessoas que não tem muita estratégia de enfrentamento, não tem habilidades. E aí desenvolver essas habilidades só serão possíveis se eu entender que eu não as tenho. E isso vem através do autoconhecimento. E como que é realizado então o tratamento para quem sofre de exaustão? Então, o tratamento, o primeiro passo é a pessoa chegar a um profissional da saúde. Então, esse é o primeiro passo. Muitas vezes não é ela que dá esse passo, porque ela já está num estado avançado de exaustão. E quem dá esse passo é a família. Chegando num médico, é preciso fazer uma avaliação diagnóstica. Então, assim, é bom fazer uma avaliação integrativa. Saber qual é o estilo de vida da pessoa, como é que ela se alimenta, como são os seus relacionamentos, qual é a personalidade. Isso é um ponto bem importante, porque a personalidade da pessoa vai nos dizer como são as relações, como ela percebe o mundo, como ela interpreta e como ela reage frente a tudo isso, né? Feito esse diagnóstico mais integrativo, o médico vai definir quais são as medicações que ela precisa, se é que ela precisa de medicação, e uma psicoterapia. Em geral, os tratamentos de escolha são medicação e psicoterapia. Associados têm uma eficácia muito grande. E também hoje nós temos as chamadas terapias complementares, que são terapias como a yoga, né, reiki, naturoterapia, homeopatia. São todas terapias alternativas e complementares que podem colaborar no resgate da saúde dessa pessoa. Então, é importante, assim, que a pessoa conheça todo o arsenal que a medicina tem e que pode ajudá-la ou poderá vir ajudá-la a enfrentar esse momento de estresse que já está na fase da exaustão. E quais as consequências, então, da gente tentar ser forte o tempo todo, dessa busca, né, de conseguir dar conta de tudo isso que a nossa vida hoje nos... Então, a consequência maior é a própria exaustão, né? Então, assim, essa é a maior consequência que nós temos, é chegar ao estado de exaustão. A pessoa sempre tenta ser forte o suficiente, por quê? Ninguém gosta de ser taxado de fraco, né? E a maioria das pessoas quer manter uma imagem, uma imagem de ser o forte, de ser o que resolve o problema. Mas, na verdade, por dentro ela está arrebentada. Ela está completamente arrebentada, ela não sabe o que fazer, ela não... Às vezes se sente perdida, mas o que que acontece? Eu não posso contar isso para o meu amigo, para a minha família, porque o que vão pensar de mim? E aí entra um ponto importante, a exaustão emocional, ela é muito bem lidada ou ajudada quando eu tenho suporte familiar e social. Então, o suporte, o apoio é de fundamental importância para que a pessoa consiga resgatar a sua saúde novamente. Só que para isso, para ter o suporte, eu preciso me abrir com as pessoas. O que acontece muitas vezes? As pessoas vão para a terapia e aí se abrem com o terapeuta. E aí cabe ao terapeuta mostrar a essa pessoa a importância das relações sociais, a importância do suporte da família. Trabalhar com ela que dizer que eu já estou no limite emocional não significa uma fraqueza. Ao contrário, é a possibilidade de resgatar fortalezas. Porque às vezes as pessoas têm a fortaleza, mas tem uma situação de estresse que acumulou de muito tempo e chegou no seu limite. Isso não significa que ela tenha que lidar sozinha com isso. Eu acho que isso é um ponto fundamental. A pessoa tem que entender que lidar com mais pessoas fica muito mais fácil de resgatar a saúde. Dividir, então. Dividir, exatamente. Dividir o que está sentido. Porque todos nós temos um amigo de confiança. Todos nós temos uma pessoa que a gente confia de compartilhar algum sofrimento. Porque o problema maior está no sofrimento. As pessoas trazem um sofrimento muito grande por querer ser forte. Não demonstram esse sofrimento. Guardam para si. E aí vão acumulando situações. Ou então, eu estou frente a uma tarefa muito difícil de cumprir. Mas eu não posso dizer que eu não estou dando conta disso porque vão pensar que eu sou incompetente, que eu não tenho capacidade, que eu sou insegura. E aí ocorre um dos maiores erros. A pessoa tem que justamente ter essa abertura de dizer, olha, preciso de ajuda. Olha, cheguei até aqui. Não estou conseguindo mais ver a luz para resolver essa situação. Alguém pode me ajudar a pensar essa situação? Isso é benéfico para o ser humano. Isso ajuda a melhorar as emoções e as relações. Porque as pessoas, quando pedem ajuda, vão criando confiança. Vão criando um vínculo mais próximo. Isso só tem de ajudar. E como as pessoas fazem para lidar com a exaustão emocional? Até chegar nesse ponto, de repente, de não perceber e a família ter que ajudar? Mas como que se dá esse processo? Então, sozinhas já é mais difícil. Então, assim, quando chega no estado da exaustão emocional, aí sozinha é mais difícil. Aí é procurar ajuda profissional. Aí com ajuda profissional ela vai dar conta disso. Acho que é importante também as pessoas saberem que tem cura. E que a cura não é tão demorada assim. Um tratamento onde é feito um bom diagnóstico e aonde os profissionais conseguem também conversar entre eles, que isso é uma coisa importante, isso dá ao paciente ou a pessoa que está com a exaustão uma maior possibilidade de reverter o quadro num tempo mais curto. Então, assim, existem técnicas muito eficazes para lidar. Então, assim, trabalhar, por exemplo, o treino do controle do estresse é algo que reverte a situação rapidamente e juntamente com a medicação facilita e torna mais eficaz, mais eficiente ao longo do tempo e mais rápido. Sim. E qual que é a diferença entre o cansaço e a exaustão? Então, o cansaço eu durmo e descanso. Então, assim, todos nós, quando nos sentimos cansados, às vezes a gente encosta e dá uma cochiladinha. Vamos pensar assim, o cansaço eu consigo resolver mais rápido. Eu faço uma yoga, eu vou para um grupo de amigos, eu leio um livro, né? Eu vou para a igreja, não sei, faço atividades, eu durmo, eu tiro umas férias e aí eu consigo descansar. Quando eu estou em estado de exaustão, faça o que fizer, eu não vou melhorar. Eu já estou numa condição que eu preciso de uma ajuda medicamentosa e preciso de estratégias, de técnicas terapêuticas que me ajudem a sair disso. Então, eu acho que essa é a grande diferença, que quando eu estou em exaustão, dificilmente eu saio dessa sozinha. E fobias também podem ser desenvolvidas por conta da exaustão? Então, em algumas pessoas sim, né? Porque assim, eu gosto sempre de diferenciar fobia de medo, né? Às vezes a gente usa como sinônimo. Mas a fobia, ela já é um transtorno emocional estabelecido. Então, a pessoa que tem fobia, por exemplo, e tem uma crise de pânico, ela não sai mais de casa. Mas o medo é só uma resposta emocional a determinada situação de estresse, por exemplo. Então, assim, a exaustão, ela pode trazer o medo, que é essa resposta emocional. E no momento que ela está fazendo o tratamento, esse medo vai reduzindo e rapidamente ela retoma a sua vida cotidiana, né? As suas atividades. Quando eu tenho uma fobia estabelecida, que já é um transtorno, aí é um pouco mais difícil. Então, assim, algumas pessoas podem ter fobia tendo exaustão e algumas, ou a maioria, eu diria que sentem medo, né? Que daí revertem mais fácil. As fobias são bem tratadas, tem técnicas bem eficazes, só que demoram um pouquinho mais para reverter o quadro do que o medo em si. Até porque medo é um instinto de sobrevivência para nós. Todos nós temos e nós temos que aprender estratégias para lidar com ele. Sim. E cada vez tem aumentado o número de casos de exaustão emocional? Tem aumentado bastante. E eu percebo que um dos motivos de exaustão emocional estão, por exemplo, nas agressões, né? Pessoas que estão constantemente sendo agredidas emocionalmente, fisicamente, enfim. Enfim, pessoas que trabalham demais, né? Então, hoje existe uma exigência de empresas, de bancos, bancários têm muita exaustão. Então, assim, cumprir metas, ter esse excesso de responsabilidade de dar conta de demandas que são excessivas, isso traz muita exaustão emocional. Você trouxe para Curitiba, né? O curso de acompanhamento terapêutico. Você pode nos explicar como que essa técnica ajuda no tratamento da exaustão, da ansiedade, do próprio estresse que nós comentávamos? Então, o acompanhamento terapêutico, ela é uma intervenção feita na psicologia que é fora do consultório. É um atendimento que a gente chama extra consultório. Então, o que é esse atendimento? Em vez de eu fazer a terapia dentro do consultório, eu vou no ambiente onde a pessoa está em sofrimento. Então, por exemplo, uma pessoa entrou em exaustão emocional, teve uma depressão grave, ficou afastada do seu trabalho cinco meses, seis meses, um ano. Ela vai ter que retornar a esse trabalho. Muitas vezes, se ela tem um acompanhamento terapêutico, ou seja, um profissional como psicólogo que faça o trabalho dentro da empresa, de reintegração dela novamente na equipe, para ela fica mais fácil porque ela se sente acompanhada, se sente apoiada. Se ela tiver algum problema lá, o terapeuta que está acompanhando lá, o acompanhamento terapêutico vai ajudá-la a solucionar. Então, é uma técnica que sai do seu consultório e ajuda a pessoa nessa reintegração social. Inclusive, em famílias, por exemplo, pessoas, porque tem um ponto da exaustão emocional também, um passo antes, né? Que muitas vezes as pessoas começam a fazer uso de álcool, droga, se automedicar, para tentar resolver o mal-estar que estão sentindo. E aí, o acompanhamento terapêutico também pode ajudar essa pessoa indo na família, explicando para a família, né? Atendendo a pessoa lá, junto com a família, dentro da sua casa. Então, tem vários ambientes que a gente consegue trabalhar, né? Por exemplo, quem tem transtorno de pânico, né? Que com a exaustão desenvolveu pânico, o acompanhamento terapêutico pode ir até a casa dessa pessoa e começar a levar essa pessoa para a rua. Tem pessoas que olham o mundo pela janela da sua casa e o acompanhante terapêutico vai lá, faz todo um trabalho e começa a tirar a pessoa de casa. Então, assim, é ajudar a pessoa a voltar o seu contato com o social. Certo. Bom, a gente falou muito pouquinho, a gente tocou só na questão da ansiedade, mas você também trabalha com a questão da ansiedade. Uma crise de ansiedade também pode estar associada à exaustão emocional? Sim, eu diria que muito. Aí eu acho uma correlação bem direta, até porque hoje a ansiedade está com, digamos assim, está mais avolumada na população mundial, né? E a pessoa, sim. A pessoa que tem exaustão emocional, um dos primeiros sintomas que ela sente é a ansiedade. O medo faz parte de um quadro de ansiedade, a fobia faz parte de um quadro de ansiedade e muitas vezes depressão e ansiedade caminham juntas, né? O que a gente chama de comorbidade, de uma depressão ansiosa. Então, sim, quadros de ansiedade como transtorno de pânico, transtorno de estresse pós-traumático, ou seja, a pessoa se vê numa situação muito difícil, tem um trauma com aquela situação e acaba gerando um estresse por isso e depois não consegue enfrentar. Isso tudo faz parte de um quadro de ansiedade. Bom, a gente tem assim, né? Nós temos várias emoções e a questão, por exemplo, da tristeza, não o desinteresse, a tristeza. Já ouvi dizer que é importante que a gente sinta a tristeza, que a gente viva a tristeza. Como que eu posso não confundir, de repente, uma tristeza profunda com, no caso, um caminho para a exaustão emocional? É que a tristeza é passageira. Então, vamos pensar assim, são momentos de tristeza, assim como são momentos de felicidade. Então, eu tenho momentos de tristeza, momentos de felicidade. Quando eu caio numa exaustão emocional e eu já tenho a tristeza de uma depressão, aí a tristeza não vai embora. Então, assim, eu estar triste e passo um dia, uma hora ou momentos tristes, é só a tristeza que faz parte das nossas emoções. Agora, se eu tenho uma tristeza constante, eu acordo triste, durmo triste, no dia seguinte também, passa uma semana, passa um mês, e essa minha tristeza não vai embora nunca, nada mais me alegra, nada mais faz sentido, aí eu já tenho que pensar num quadro de exaustão e num quadro depressivo. E você teria alguma dica de leitura, para quem tem interesse, poder se aprofundar um pouco mais a respeito do assunto? De tristeza? De exaustão emocional. De exaustão emocional. Isso, isso. Tem vários livros sobre estresse, né? Porque eu acho que é importante a pessoa ler sobre estresse, sobre ansiedade, porque como a exaustão emocional é uma das etapas do estresse, ler sobre estresse, enfrentamento do estresse, treino e controle do estresse. Aí é uma coisa importante, assim, fazer o treino e controle do estresse vai envolver aí exercícios de relaxamento, exercícios de respiração, exercícios de atenção plena, é desligar o piloto automático, porque nós estamos assim, nós acordamos de manhã e quando a gente dorme de noite, a gente nem lembra o que foi feito durante todo o dia. Então, assim, trabalhar a atenção plena, que é se dar conta de onde eu estou, o que eu estou fazendo, com quem eu estou, isso ajuda a reduzir o estresse, porque traz a pessoa mais a consciência. Nós temos que estar mais conscientes do que acontece aí, né? E outra coisa importante é reestruturar a cabeça, né? Reestruturar a mente. A gente precisa aprender o que eu penso, como eu penso, como é que eu percebo, porque no momento que eu faço essa modificação, eu faço o autoconhecimento e eu tenho a possibilidade de buscar evidências, por exemplo, de se aquilo que eu estou pensando é verdadeiro ou não. Porque quando eu não avalio, quando eu não analiso o que eu estou pensando, eu tomo aquilo como verdade. Porque tem uma coisa interessante, assim, do nosso cérebro, por exemplo, que a gente não diferencia, o cérebro não diferencia a realidade e fantasia. Então, assim, se eu vivencio um medo realmente, o meu cérebro vai reagir, o meu corpo vai reagir a esse medo. Se eu penso naquela situação, o meu cérebro vai ter, o meu corpo vai ter a mesma reação. Então, acho que é importante a gente pensar o que é fantasia, o que é realidade. E eu só consigo fazer isso se eu estiver consciente de todas as situações que eu estou vivenciando naquele momento. Sim. Solange, perfeito. Agradeço muito, né, todo esse conhecimento que você trouxe para nós hoje. Deixo já de antemão um convite para um próximo retorno. Muito obrigada. Com certeza. Muito obrigada pelo convite. Muito bom trazer informações que sejam benéficas, né, para a população em geral. Muito obrigada. Obrigada a você. Aproveito para lembrar do nosso e-mail, presenciarmonia.org.br. É muito importante para nós essa via de comunicação que nós temos com você que nos assiste. Agradecemos a participação conosco hoje e até o nosso próximo encontro. Paz profunda. Paz profundo. Paz profundo. Paz profundo. Legenda Adriana Zanotto